Eu estou vindo de Israel, da Terra Santa, uma viagem maravilhosa. E vocês sabem que a Terra Santa é como se fosse um pedaço de terra, que é o mar Mediterrâneo e aqui. A Galileia, a Samaria e a Judéia. Lá em cima tem um grande lago, que é tão grande que é chamado Mar da Galileia. Cheio de peixe, cheio de vida, lindíssimo. Mar da Galileia, ou Lago de Tiberíades. Ele recebe as águas do Rio Jordão, forma aquele grande lago, depois ele continua no Rio Jordão e vai desaguar no Mar Morto, que é um outro grande lago, completamente morto, só sal. Não tem nenhum peixinho, nenhuma planta, nada. É chamado Mar Morto. Os Rabinos, e ele não diz água, ele diz água para ali. Os Rabinos falam, por que o Mar da Galileia está cheio de peixe e de vida, e o Mar Morto é morto? Porque o Mar da Galileia recebe e dá água. O Mar Morto só recebe, não dá nada. A água evapora e não vai para lugar nenhum. Nossa vida, a mesma coisa. Se você recebe e dá, você tem vida. Se você só recebe e não dá nada, você está morto. Simples assim. Está bom. Que possamos, recebendo Cristo, ter o desejo de sermos testemunhas dele, ajudar aquele teu colega que está com o casamento pifano, aquele outro que está deprimido porque não tem esperança, aquele outro que não sabe o que fazer da vida, poder dizer, olha, tem um lugar onde Deus está conosco. Não estamos sozinhos.